Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre poema. Olá, Jéssica querida, tudo bem? Qual é a nossa palavra para poema? Ótimo! Então nós vamos aos objetivos da aula, que são interpretar um poema de Francisco à Júlia, identificar características de escolas literárias em seu poema e reconhecer o efeito de sentido produzido por palavra ou expressão. Começo com uma pergunta. É? Qual é? Existe poeta ou poema com características de mais de uma escola literária? Será que um poeta pode ter características lá do barroco, do arcadismo, do romantismo? Pode ter características do realismo, do simbolismo, do parnasianismo, do modernismo? De quais características literárias estaremos falando? No nosso objeto de estudo, eu gostaria que você, então, formasse uma dupla ou se conectasse com algum colega, usando o teu aplicativo de mensagem, né? E discutisse a questão, anotando essas hipóteses. Será? O que você acha? Então eu apresento a você, sonho africano, né? Está dedicado a João Ribeiro. Já observo na estrutura do poema, ó, né? Que ele começa como? Com dois quartetos. E depois ele se segue com dois terceiros. Então, retomando um pouco aqui do nosso conteúdo de forma fixa, eu já sei que quando eu tenho dois quartetos, ó, uma, duas, três, quatro, uma estrofe com quatro versos, mais outra e duas com três, eu estou falando de sonetos. Então, quando eu disser soneto, você já sabe que eu estou falando dessa forma fixa aqui. Vamos conhecer o soneto, sonho africano. Eilho e sua choupana, a lâmpada suspensa, ao teto oscila, a um canto velho e ervado fingo. Entrando porta dentro, o sol formalha um limbo, cor de sinábrio em torno a carapinha densa. Estira-se no chão, tanta fadiga e doença, espreguiça, boceja, o apogado cachimbo. Na boca, nessa meia escuridão de limbo, mole, semi-cerrado, os dúbios olhos, pensa. A atividade um é justamente sobre essa estrofe. Eilho e sua choupana, a lâmpada suspensa, ao teto oscila, a um canto um velho e ervado fingo. Entrando porta dentro, o sol forma-lhe um limbo, cor de sinábrio em torno a carapinha densa. Por qual motivo ocorre a apresentação saudosista no primeiro quarteto do poema da nossa querida Francisca Júlia? Faz aí, te aguardo aqui. Música 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 Voltei, já gabaritou, né? Olha só, o homem negro apresentado como uma pessoa que tem uma pátria de origem, uma terra natal, associada à liberdade. E na narrativa, está escravizado. Então, continuando a leitura, os tercetos que eu já apresentei no início da aula. Então, ó, um, dois, três. Lembrando que verso é cada linha do poema, né? Eu tenho agora o final do soneto. Pensa na pátria, além, as florestas gigantes se estendem sob o azul, onde cheios de mágoa vivam negros répteos enormes elefantes. Calma em tudo, dardeja o sol, raios tranquilos, desce um rio a cantar, coalhando-se a tona d'água, em compacto apertão, os velhos crocodilos. Então, respondendo a pergunta da aula inicial, sim, um autor pode ter características. E apresento a vocês as características românticas no poema da Francisca Júlia. Então, o sentimentalismo, quando ela pensa na pátria distante, poderia descer o rio e cantar, o exterior da pobre choupana, né? Para o interior do velho negro, esquecido pelas lembranças da pátria. O subjetivismo, né? Mostra um homem velho, negro, pobre, doente, mas que ainda assim pensa e sonha. Isso é, tem uma riqueza subjetiva que contrasta com a pobreza exterior. O escapismo, né? Uma característica bem do romantismo. O centro do poema é um homem em sua vida cotidiana, rotineira, mas que sonha com a terra natal, com a sua origem, que está interiorizada como uma reserva de vida, não escravizada, bem guardada em seus pensamentos. Há escritores, então, que trazem mais características de uma escola literária. E há poetas também em fase de transição. A Francisca Júlia é uma poeta parnasiana. Então, lembrando que depois do romantismo, né? Nós temos na prosa o realismo, na poesia o parnasianismo, e depois seguimos com o simbolismo e modernismo. A Francisca Júlia, ela tem várias características do simbolismo e do romantismo nesse poema. Dentre elas, a imagem de sugestão de tristeza do saudosismo. Então, também faz alusão ao período da escravidão, uma descrição da situação do negro, pobre, fatigado e doente, de olhos dúbios, no sentido de já idoso, vacilante. E aqui, agora, um outro poema da Francisca Júlia, né? O poema Dança das Centauras. Observe que Centauras, né? Está ali até uma imagem para você se recordar ao que eu me refiro. Eu tenho, novamente, aqui, ó, dois quartetos e dois terceiros. Perfazendo, então, no soneto o quê? Na análise literária, nós percebemos que nós temos, então, um poema com quatorze versos. Temos rimas, ó, freios, seios, lanças, danças, franças, mansas, torneios com seios e cheios, ó. Então, eu tenho rimas. Nos tercetos, eu tenho rimas, ó, espaço com braço, empalidece com aparece e fuga com madura. E a imagem da Centauro. Vamos ler o poema. E soltos ao léu das auras-mãs. Empalidece o luar, a noite cai, madrugada. A dança hípica para... E logo atroa o espaço. O galope infernal das centauras em fugas. É que longe, ao clarão do luar que empalidece, enorme aceso o olhar. Bravo do heróico braço, pendente à clava argiva, Hércules aparece. A crítica literária à obra de Francisca Júlia, né? Francisca Júlia Mâncer, de 1874 até 1920, situa-se, então, no período de convívio entre o parnasianismo e o simbolismo. Seu primeiro livro foi intitulado Mármores e vem a público em 1895. E é recebido com entusiasmo pelos literatos da época. Tendo sua poética alcançado mais alto grau de perfeição formal, ideal, supremo da escola parnasiana. Então, o que eu coloquei aqui para vocês? A referência, a inserção da mulher no campo literário, né? Porque algumas pessoas não estudam a Francisca Júlia enquanto escola literária parnasiana, simbolista, né? E é importante a gente fazer esse resgate dessa poeta de 1920, né? Olha quanta profundidade tem o poema Dança das Centauras. Olha a descrição romântica, sentimental, né? Uma outra vertente da poeta no sonho africano, né? Toda a descrição do cansaço. Então, essa poeta nos inspira para quê? Justamente para lermos o próximo poema, Musa Impassível. Então, te convido agora, novamente, a ler mais um soneto, né? Observando as características do quê? De dois quartetos, dois tercetos, né? Eu tenho aqui, ó, a chave de ouro que encerra o terceto, né? Perceber sempre que existe isso nos sonetos. E vamos conhecer o que diz esse poema. Musa, um gesto sequer de dor ou de sincero, Luto jamais te afeio, cândido semblante, Diante de um jog, conserva o mesmo orgulho, E diante de um morto, o mesmo olhar e sobre sem o austero. Em teus olhos não quero a lágrima, não quero em tua boca O suave e idílico descante. Celebra, ora, um fantasma agiforme de Dantes, Ora o vulto marcial de um guerreiro de Homero. Dá-me o hemisfério de ouro a imagem atrativa, A rima cujo som de uma harmonia creba. Cante aos ouvidos dá uma estrofe limpa e viva, Versos que lembre com seus bárbaros ruídos, Ora o ápiro rumor de um calhau que se quebra, Ora o surdo rumor de mármores partidos. Eu observo aqui então, nessa poesia, um recurso utilizado. Eu uso o apóstrofe para não colocar, por exemplo, Cante aos ouvidos da alma. Então a supressão da vogal A, Dá-me o hemisfério de ouro. Então no lugar do E eu ponho o apóstrofe. Sempre que você encontrar isso, é porque a vogal foi suprimida Por efeitos de contagem da sílaba poética. Lembre que os sonetos, eles têm a sílaba poética. Então na teoria da literatura é isso. E chegamos à atividade 2. A musa impassível parnasiana é fundamentalmente o quê? Antirromântica. Como o título e os seis versos iniciais do poema Justificam a primeira parte da afirmação? Então os seis versos iniciais do poema, Pegamos a primeira estrofe e os dois versos primeiros da segunda estrofe, Vamos retomar. Então, retomando. Esses versos iniciais, Eu gostaria de saber de você, Como o título e os seis primeiros justificam essa primeira parte? Faz aí que eu te aguardo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, te aguardei aqui, estava te esperando para gabaritar. Então, a musa impassível parnasiana é fundamentalmente antirromântica. Como o título, retomamos o título, musa impassível. E os seis primeiros versos justificam essa afirmação. Então, vamos dar uma olhadinha? O título do poema, musa impassível, e os versos iniciais justificam como? Na medida em que vão caracterizando a musa. Então, a musa é impassível, impessoal, indiferente e austera, atributos claramente racionalistas e, portanto, antirromânticos. Por que antirromântico? Porque a mulher no romantismo, ela era perfeita, ela não tinha defeitos, ela é toda enaltecida, toda sublimada. E aqui eu tenho, então, as características antirromânticas. Vamos lembrar algumas características parnasianas. Então, na número um, descritivismo impessoal, a visão da obra como resultado do trabalho, que se coloca como um técnico do verso perfeito. Número dois, o culto ao equilíbrio clássico, referências à mitologia greca-latina, e eu percebo isso no poema, quando falo de Dante, de Homero. Então, uma característica bem presente aqui. Preciosismo linguístico e vocabular, palavra rara ou perfeita. E eu percebo isso aqui como palavras como anguiforme, né? Eu olho, por exemplo, palavras como austero. Então, essa busca das palavras perfeitas é uma característica parnasiana. Lembre-se que no parnasianismo, a poesia é feita com régua, sob medida. O poema é tratado como uma joia, que precisa ser burilada, lapidada. E, para os poetas parnasianos, a poesia resulta muito mais de transpiração do que inspiração. Então, com isso, nós chegamos à atividade 3. Olha que legal a atividade que eu vou te propor agora. Você está preparadíssimo. Vim te preparando a aula inteira. Quer ver? Arte pela arte é o lema dos parnasianos. Então, nós temos esse lema no parnasianismo. E o que eu quero? A noção de que a arte deveria ser um fim em si mesma. Então, essa noção da arte ser um fim em si mesma, o que ela propõe? É não estar em função da moral, da religião ou de algum outro valor. Após lermos todos esses sonetos, o que a professora te propõe? Produza um soneto, né? Uma forma asfixa, com dois quartetos e dois tercetos. Total geral, 14 versos. Com rimas, né? E aí, o que eu quero? Que você separe o poema em dois quartetos e dois tercetos. E depois você pode compartilhar com os seus colegas, com o seu professor. Pode colocar no seu aplicativo favorito. Combinado? Capricha aí! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto